Gente, tá muito difícil começar o podcast hoje. A gente tá com riso frouxo, porque a gente não tem medo de segunda-feira. Bom, pelo menos nós três não temos. A gente tá com riso frouxo e esse foi o único jeito que eu encontrei de começar o episódio de hoje, tá? Porque, na verdade, eu queria ter começado com a frase Café pra mudar as coisas que eu posso e vinho pra aceitar as que eu não posso. Essa era a frase que eu queria começar com a frase. E água pra curar ressaca. E água pra curar ressaca. E você que tá nos escutando, tem tomado muito café? Tem tomado muito vinho? Ou muita água. Ou tudo ao mesmo tempo. Sejam muito bem-vindos ao Segunda Chance. A sua dose semanal de inspiração é só, Marcela Lima, jornalista. Eu sou o Guto Leão, diretor jurídico da Leão Group. Eu sou o Leonardo Leão, advogado e CEO da Leão Group. Vamos bater um papo hoje sobre o poder da reinvenção. Capacidade que algumas pessoas têm. Quem são essas pessoas que se reinventam? Onde elas estão? Do que se alimentam? Né, Léo? Dica do Léo. A sugestão do tema veio dele hoje. E pra conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui o Edson de Paula. Ele que é nosso parceiro da Leão Group. Trabalha no ramo de turismo imobiliário. Edson, é uma honra tê-lo aqui na nossa roda de conversa. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e um prazer estar com você hoje. Antes de começar a entrevista, quero te fazer a clássica pergunta. Ou melhor, vou deixar pra um deles fazerem. O Guto ou o Léo? Que eu que sempre faço. Você tem medo da segunda-feira? Não tenho. Eu adoro a segunda-feira. Por quê? Porque é um desafio. Você tem que agradecer pela oportunidade. É o teu trabalho. Você tem que estar disposto às oportunidades que tem. Eu adoro a segunda-feira. Esse seu prazer em começar a semana, ele caiu no seu colo ou você batalhou pra atingir isso? E continuo. A gente tem que ir todo dia. Eu falo que é acordar, agradecer pela oportunidade. Primeiro, a gente está vivo. A oportunidade de trabalho, a oportunidade de parcerias. Nós temos muitas oportunidades que, às vezes, as pessoas ficam lá se lamentando. Segunda-feira, vou ficar na cama, vou dormir. E não. Temos que seguir em frente. A Marcela até falou que foi uma ideia minha essa questão da reinvenção e tudo, mas não tem como não atrelar a reinvenção à tua história de vida, né, Edson? A Marcela falou também. Edson é um parceiro nosso aqui em alguns empreendimentos. E quem conhece a história dele sabe o quanto a vida dele mudou radicalmente, né, do que ele fazia na juventude pro que ele faz agora. Então, acho que hoje vai ser um papo bem interessante da gente conseguir passar pras pessoas realmente isso, né? O quanto você se reinventar, você dar um novo começo, né, pra sua área de atuação pode ser benéfico aí pra longevidade aí da tua carreira, da tua ação, né? Então, vai ser muito legal, assim. Vou deixar você encontrar na tua história. E essa reinvenção, Léo, só te... Não só na vida profissional, na vida pessoal e em tudo. Exatamente. E em todos os dias. O Edson, eu brinco que o Edson tá sempre... Sempre tem uma novidade, né? Toda... É. O Edson sempre tem uma novidade, então isso é muito legal, né? Porque a gente sempre vê o Edson com novas esperanças, ele sempre tá com um planejamento novo, com uma situação... E sempre animado, né? Sempre animado, sempre. É a melhor contratação pra equipe. Pois é. Não deixa a gente ficar desanimado. Nem com a segunda-feira, né? Nem, nem com a segunda. Eu falei. E ele vai contar umas histórias aí que a gente... Que a gente sempre pede pra ele contar. A gente chamou ele pro podcast porque ele pediu pra vir pro podcast pra deixar gravadas as histórias que ele não aguenta mais. Toda hora, né? Então, tem que deixar registrado. Quem passou o que você passou tem que se reinventar. Gente, eu tô curiosa. Aqui eles já conhecem a sua história, mas eu não conheço. E quem tá ouvindo a gente também não. Hoje vai estar registrado. Mas, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, você não está vendo. Mas se você tá no YouTube, você tá vendo que tem umas tacinhas de vinho aqui. Essa foi uma exigência dele, né? Ele falou que não queria cachê, ele queria vinho. Ele queria vinho. Você é um fã? Um fã, não. Como é que fala? Um apreciador. Um apreciador, perdão. Eu sou um apreciador. Eu acho que o universo do vinho é uma coisa maravilhosa, né? Então, você... Você acha que o vinho te ajuda a aceitar as coisas que você não pode mudar? Ah, com certeza. E muito. E o bom de beber vinho com o Edson é mais uma característica dele, né? Que a gente falou que ele é sempre animado, sempre pra cima. Ele não é aquele ano chato. Ele bebe vinho, é apreciador, mas não fica dando características. A gente bebe vinho porque a gente gosta, né, Edson? Inclusive, hoje, você ensinou um tinto de mesa suave, né? Caraca! Nossa senhora! E eu preciso dizer que o vinho entra, a verdade sai. Não, mas é... Você entende bem de vinho, né? Porque outro dia a gente foi jantar com a equipe. Aí eu falei que eu gostava do Pinot Noir. Aí ele... É, mas peraí. Tem que ver aí. Como é que foi que ele falou? Vocês lembram? Cuidado que pode ter um... Que tipo de Pinot Noir foi ruim. É difícil você encontrar, né? Mas que Pinot Noir? Mas da onde é o Pinot Noir? Falei, meu querido, eu não sei lá da onde que é o Pinot Noir. Eu já decorei o nome da uva. Eu chego no restaurante. Pois é, já deu um trabalho danado decorar o nome dessa uva. Eu tenho que... Mas o vinho, eu acho que é o inverso, como eu falei, é muito interessante, né? Você tenta até estudar um pouco, conhecer e todo dia tem uma novidade, você descobre algo novo e o livro é cultural. Tem uma carga histórica muito grande atrás da bebida. Exatamente. E você compartilha... O vinho não é só beber a bebida alcoólica, né? Tem o ritual, né? O ritual é mais legal até aqui. E você está com pessoas, né? Amigos, compartilhando momentos. Eu acho que a bebida é perfeita, né? Eu acho que o Edson pode falar muito, vai falar muito aqui também, da história dele, da importância de relacionamentos também na vida, né? É um cara que sempre passa pra gente a importância de você se relacionar bem, um cara extremamente bem relacionado. E a gente tem um ditado, né? No mundo dos negócios que relacionamento vale muito mais que dinheiro, né? É tudo que... É verdade. E pra não deixar a nossa audiência aí curiosa, que a gente está falando, conta aí por que a gente fez esse mote, né? Que o Léo falou da reinvenção. Por que a gente falou que você se reinventou? Como é que começou a sua vida profissional, pessoal? E o que você se tornou hoje, né? Assim, Guto, o sonho de todo garoto, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. E eu sou aqui de São Paulo, sou de Santo André, e fui buscar, né? Correi atrás desse sonho. Aí comecei jogando na base do Santo André, fiz uns seis meses lá. Aí eu tive a oportunidade pro São Paulo. O São Paulo veio... Primeiro fala qual é a sua posição, né? Pra não deixar as pessoas curiosas. É, arqueiro. Arqueiro. Goleiro. Guarda-redes. É, guarda-redes. Goleiro. E aí, em 83, fui pro São Paulo. Fiquei... Fiz praticamente toda a base de 83, 87. Só pros mais novos, né? Quem mais ou menos aí conhecido que vingou no futebol, que é da sua época. De 87. Eu vim com o Miller, Silas, Visori, Renatinho, Manu, Lange. Cheguei a treinar junto com alguns, como o Careca, Neto, né? Eu ia falar, você se engoliu na época com o Crack Neto? Com o Crack Neto, André Cruz. Então, foi uma época, foi uma experiência, uma geração muito boa. Muitos aí que seguiram, né? Que tiveram sucesso. E mesmo você não teram seguido na carreira, claro, você não ficou só na base, você se profissionalizou. Profissionalizei no Santo André. Falei pra gente o que isso te trouxe pra sua vida, né? De disciplina, de confiança. O futebol, por mais que ainda a gente falava, no Brasil ainda tem uma... Muita gente vê como a pessoa mais humilde, uma classe, né? Menos favorecida, às vezes. Mas você tem, realmente. Eu tive treinadores, técnicos que ensinaram muita coisa, né? Você tem a questão de equipe, de trabalho em conjunto, de respeito, né? Às classes, né? A hierarquia. A hierarquia. Ter os companheiros, né? De personagens. E horário. Exato. Você tem, realmente. Às vezes você dá um atraso, vai no treino. Mas, realmente, é um aprendizado. É uma escola de vida muito bacana. Foi uma fase da minha vida que me ensinou muito. Aprendi bastante coisa. Hoje eu tento passar até com meus filhos. Quanto tempo você jogou bola? Ah, eu joguei de 83 a 92, né? Quase 10. Profissional, você jogou com as forças, com os dentes, já me falou. Eu trouxe a gente registrar para a gente não ficar fazendo isso aqui. Eu trouxe a gente aí no Santo André. Aí eu fiquei no Santo André, na realidade, por três anos. Mas aí eu tive um período de empréstimos, né? Na época, fui para Matonense. Rodou o interior aí, né? Rodei. Rodei vários clubes. E encerrei minha carreira praticamente no Grêmio Malense, na terceira divisão. Foi aí que eu falei, não, chega aqui. É a hora de eu me reinventar. Vou me reinventar. E foi realmente um passo que eu acho que eu tomei ali naquele momento, que eu entendi que não era mais. Era muito diferente até do que é hoje, né? O futebol naquela época, você não tinha contratos milionários. Era muito difícil mesmo. Até hoje, né? Continua, né? Você sabe que nem todo mundo fala isso para quem está aí. É, esses salários é para 1%, se for 1%. Exatamente. E a grande maioria fica pelo caminho operário mesmo do futebol. O salário médio ali de 2 mil, 3 mil reais das pessoas. Acho que é o sonho do futebol, né? E não era isso, porque eu tinha planos para a minha vida, né, Léo? Eu sonhava. Eu falei, pô, eu quero conquistar, eu quero fazer alguma coisa. Você já queria ser empreendedor há muito tempo? É, eu acho que desde a época quando eu jogava, já tentava, porque eu cheguei a comprar coisa para vender para jogador, eu sempre estava fazendo negócios, enfim, tentando... Já tinha aquela... Aquele tinho, talvez. Principalmente na parte comercial, né? Foi uma coisa que sempre eu gostei muito. É que, na verdade, a gente fala de empreendedorismo, mas, na verdade, acho que a tua maior característica é a venda, né? Na verdade. É a venda. É. Mais até do que a gestão e tudo, é mais... Por isso que eu... O time amassado de venda, né? Se reinventar, eu falo que isso é diário, porque você, todo dia, você tem um desafio e você tem que se vender, você tem que mostrar, se apresentar para alguém, né? Na verdade, eu acho que em todos os aspectos da nossa vida, né, fazendo uma comparação, tudo é venda, né? Tudo é venda. Você está sempre se vendendo. Você está aí, tudo, você teve que comprar o teu relógio, a tua camisa, o teu copo. É, e a gente conversou, né, que você se vende o tempo inteiro. Exato. Nós nos vendemos o tempo inteiro, seja na sua relação pessoal, na sua relação com os seus filhos, com seus colegas de trabalho, você está o tempo inteiro, a vida é uma imposição, né? Você precisa se mostrar interessante o tempo inteiro. E o que você falou no início é importante, cara, que o network, o relacionamento que você faz, que você vai levar isso para a tua vida, é muito mais importante até do que o resultado que a gente fala, ah, o dinheiro, mas é você poder ter as portas abertas e pessoas que você sabe que a qualquer momento estão ali à tua disposição. Outro dia eu ouvi, desculpa, a gente riu tanto antes de começar a gravar esse episódio, que eu estou até um pouco engasgada aqui. Me deu até tosse. Eu ouvi outro dia, se eu não me engano, foi o Leandro Karnal que falou isso, que a pessoa que é ética, ela tem amigos. A pessoa que não é ética, ela tem apenas aliados. Pessoas que, quem tem amigos de verdade é a pessoa que é ética. E eu não sei se era sobre ética a palestra dele, mas aí você falou isso, né, tipo, a importância de você, né, construir relacionamentos, bons relacionamentos verdadeiros com ética para ter amigos, né, e não apenas aliados, sabe? E não dura muito tempo, né? Não tem como você se manter muito tempo no mundo dos negócios fazendo de forma errada. É claro que você não... Você brinca que aí você fala que é o... como é que é que você fala? O dinossauro da multipropriedade, né? O dinossauro do... A gente ainda nem falou, nem falou em qual... Qual foi a reivindicação dele, né? É, qual foi a reivindicação. Eu já dei o spoiler, né, que eu falei sobre isso, que você trabalha com turismo imobiliário. Exato. Mas como é que... No segmento. Como que... Que caminhos você percorreu até chegar no turismo imobiliário? É, quando... Em 92, quando eu parei de jogar, você imagina, eu era jovem ainda, normalmente um jogador vai até 30, 40 anos, e eu estava num momento da minha vida assim, casado, e a minha esposa grávida, e eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Eu estudei, fiz administração de empresas, que era o curso mais comum, né, pra você buscar alguma coisa, mas não era aquilo que eu queria, eu falei, pô, preciso de alguma coisa. E você estudou durante a carreira de futebol ou como você parou? Durante a carreira. Então você já pensava, né? Já. Ah, então você já tinha, veio a empreendedora aí... É, e outra, eu comecei a enxergar que... As bolas estavam passando mais. Estava muito vazado. E aí, eu tenho um amigo que, na época, ele falou, Edson, tem um amigo dele em comum até, que estava trabalhando com o segmento de time and charge. Ele falou, pô, ele trabalha numa empresa muito legal, parece que é com turismo, assim, não sei direito, e eles estão contratando, estão precisando de gente lá, eu falei, pô, deixa eu, vamos ver lá, conhecer o que que é. E eu fui pra uma entrevista, bati um papo com o pessoal, me apresentaram, foi uma coisa assim que, na hora, eu falei, pô, é isso. E uma experiência, assim, muito bacana, porque até então era totalmente desconhecido no Brasil, né, foi um dos primeiros projetos... Tem muita gente que não sabe ainda o que que é, você pode dar uma esclarecida sobre o que que é o time sharing? O time sharing é uma venda, vamos dizer, uma venda antecipada de diárias hoteleiras. Então, você pega um empreendimento, um hotel, eu comercializo ali um contrato por cinco, por dez, por quinze, vinte anos... São sempre contratos longos. É, em média, assim, de cinco a trinta anos. Certo. É feita uma venda dessas diárias, onde você adquire ali o direito de uma semana, duas semanas, três semanas por ano, por um determinado período. Isso faz com que o hoteleiro, né, o dono do empreendimento, ele fideliza, vai, vamos, um sistema de fidelizar o cliente. Praticamente fica o tempo todo, o ano todo, a taxa de ocupação... Você resolve parte da sua curiosidade, né, a sazonalidade que tem na hotelaria, que são períodos ali que você tem de baixa temporada, então você sofre com isso. Ele busca, né, no time sharing, essa compensação, esse equilíbrio. E também como receita, né, porque você faz uma venda que você vai prestar um serviço no futuro e você tem um... Traz o caixa. E traz, capitaliza ali, traz o dinheiro. E aí o time sharing é um segmento que cresceu muito, né. Quando eu iniciei, era uma... O formato de venda foi uma venda... É, e você falou, comentou isso, eu até pedi para você falar isso para se mistificar um pouco, porque a gente que não é especialista, mas a gente, por tal, nesse meio, né, às vezes a gente vai num hotel, eu falei, conversei com o tio, né, ele já trocou vários, altos papos sobre isso, o quanto mudou a estratégia de venda, né, para a pessoa, para tirar esse perfil de como é. A imagem, né, que era uma imagem arranhada, exato. Era uma venda muito agressiva. Muito, Léo, era uma venda sim, isso porque era uma novidade também, né, muitas pessoas desconheciam e alguns empresários, eles não tiveram o cuidado e o interesse, né, de ter compra, principalmente no pós-vendas, que hoje é muito diferente. Então, naquela época, você vendia muito, só que você tinha uma taxa de cancelamento que passava dos 50%, então, ou seja, de 10 clientes que você vendia, você tinha 5 ou 6, cancelava. Então, não era um trabalho, não tinha um foco ali, uma atenção no cuidado com o cliente. Que muitas vezes aí, que você que tem, né, visto a sua oportunidade, se destacou, né? Exato. Você viu que estava errado ali, é o que você faz de melhor hoje, como o Léo falou, você é um vendedor, né, você é um cara que sabe se relacionar e viu que aquilo estava errado. É que nós pensamos que a venda, Guto, ela não é só no primeiro contato ali com o cliente, você, ah, eu quero vender uma camisa para o Léo. Você tem que ter um cuidado, porque você tem que cuidar desse cliente realmente, para que ele volte e compre mais uma, duas e está sempre, ele vai ser um cliente teu ali, que você possa criar um laço de, até de amizade, de confiança, de respeito. E isso foi melhorando com o tempo, né? As pessoas, as empresas começaram a enxergar que o cuidado com o cliente, porque às vezes você vender um produto bom é fácil, mas você manter esse cliente, ter esse cuidado que ele precisa de informação, precisa de ajuda, Guto. E é bom falar isso, que aí a gente volta na questão da reinvenção, né? Você foi se reinventar até dentro do teu ramo da indústria. Porque realmente, você... Como foi isso? Enfim, eu passei uma experiência de 92, 93, quando eu comecei. Aí a indústria teve um período muito complicado, porque as pessoas começaram a comentar da forma agressiva que era a venda, né? Era uma forma muito de impacto. Começou a repelir muito, né? A imprensa mesmo, nós chegamos um dia até a TV Bandeirantes, chegou a mandar uma repórter para conhecer e falar, pô, está tudo errado isso aí, né? Esse formato não vai dar certo. Enfim, aí depois eu saí da indústria, de uma certa forma, eu fui trabalhar na RCI, que é a maior empresa de intercâmbios, que é uma empresa multinacional americana, e onde eu tive a oportunidade de aprender muito. Então, a RCI, ela só faz uma prestadora de serviço, uma parte de trocas de semanas. Para quem ainda não conhece, quando você adquire um produto, por exemplo, nós temos hoje no Brasil inteiro, né? Então, você pode comprar um time share, por exemplo, em Campo do Jordão, e esse empreendimento está credenciado a RCI. E, por exemplo, o Buto comprou em Búzios, você comprou em Campo do Jordão, o Léo comprou em Fortaleza. De repente, essa empresa só faz a troca de semanas. Ela só fala, ah, não quero ir para Campo do Jordão essa semana, esse ano, quero trocar, estou pensando em ir para Fortaleza. O Léo pega a semana dele e fala, ah, estou pensando em ir para Búzios. Então, ela só administra isso e faz essas trocas. E isso também fica muito mais agradável. E isso também fica muito mais agradável, né? Eles têm um sistema que interliga, né? Essa disponibilidade, você consegue fazer esse tempo. Então, a pessoa compra o direito de usar umas diárias em um determinado lugar, mas, se ela quiser ir para outro lugar, ela tem. Ela tem essa opção. Então, você acaba comprando o direito de uso do sistema. Do sistema. E não daqui a pouco. É, aí você tem uma associação, junto a isso aí, e ela permite você fazer essas trocas, não só no Brasil, como Estados Unidos, Europa, Caribe. E aí, eu imagino que isso deve ter dado, assim, um muito grande no mercado, na indústria. Foi. Porque o cliente, por exemplo, ele compra um time check e vai ser, como você falou, usado por 30 anos. Pô, ele não vai querer ficar 30 anos... No mesmo destino, exatamente. Na verdade, ele está comprando uma semana de diárias de hotel por 30 anos. Então, é onde ele quiser. Exato. Onde ele quiser viajar, né? Então, você tem muitas opções. A RCI é um sistema muito interessante. E eu fiquei 10 anos na RCI. Aí, eu trabalhei, cheguei a ser como executivo de contas, gerente. Tive uma época como diretor comercial da empresa. E aí, eu viajava muito. Foi um momento também que cheguei, fiquei um pouco cansado, mas sempre dentro da indústria. É, esse negócio de viajar cansa. Porque eu voltei da Califórnia, foi ontem que eu voltei. Eu estou aqui no jet lag, gente. Você está? Estou toda jet lagada. E eu viajava muito, com família, acabei me distanciando muito. E eu passei a me cobrar isso também, de estar um pouco mais presente na vida dos meus filhos. Aí, eu saí da RCI e montei a minha empresa, a Prime. Daqui a pouco, vou falar um pouquinho mais dela. E aí, eu tive uma experiência de ir para os Estados Unidos, para trabalhar com multipropriedade. Também foi uma escola... Depois de abrir a Prime. Depois de abrir a Prime. E foram dois projetos, assim, muito bacana. Foi uma... Que é um outro mercado, né? O mercado americano, hoje... É muito diferente do brasileiro. Muito, muito. É a cultura, né? É, mas cultural americano... Eles têm essa cultura. Então, é... O americano, ele se programa muito. Ele dá valor, a prioridade é férias. A questão de programação. Então, o americano, ele se sente bem de ter já 30 anos da vida dele de férias já comprados. Exato. É assim que ele pensa. Então, eu já tenho uma semana de férias para 30 anos da minha vida já pagas. Então, é mais ou menos esse pensamento do americano em relação a... É, o Léo sabe muito bem que ele... E aí, com essa possibilidade de que é esse abril, né? Desse intercâmbio. É. Ficava mais fácil ainda. Porque ele já tinha 30 anos de férias e o destino ele escolheria na época mínima das férias. Ah, é. Quando ele... Ele consegue... O americano, ele se programa com as férias. Né? Ele tem a prioridade. Mas é um cara que esse ano aqui, ele já sabe... Eu estou em 2022, já sei que em 2003... A minha programação de férias. Que isso ajuda muito, né? Você tem essa possibilidade de se programar. Inclusive, a legislação já era mais preparada para esse tipo de modelo. A gente teve muito problema com a legislação em relação a timeshare aqui no Brasil, né? Então, é a mesma coisa, venda direta nos Estados Unidos. Tudo. Aqui, muita gente... Você teve emo, você teve pirâmide. É, pirâmide. Nos Estados Unidos é um mercado já muito solidificado. Exato. Outra história. Edson, você estava me contando, né? Que você é um dos dinossauros aí do mercado, que está há tanto tempo que pouquíssimas pessoas daquela época se mantiveram. Por que que você conseguiu se manter nesse mercado? Ah, primeiro, pela paixão. Eu falo que é uma coisa que eu amo fazer, eu adoro trabalhar com isso. Eu tenho um prazer. Sabe que é todo dia, eu falo, pô, eu acordo e tenho que fazer alguma coisa. Eu sei bem, porque você já me vendeu, não sei quantos. É, pois é. Para pra tomar um vinho, ele vende em uma semana. Olha lá, é. Eu não tenho nem férias pra tirar pra tanta semana. Eu acho que eu vou comprar um timeshare na Califórnia, tem? Tem, pô, tem. Olha aí. Não, eu falo assim, primeiro é você gostar daquilo que você faz. Sim. Você tem que realmente... Se deixar o mesmo falar, ele vende, cuidado. É. Eu tô quase comprando aqui. Pois é, mas dez minutinhos você já... Tem que gostar, né? Eu acho que é importante, é. E você, primeiro é você gostar realmente daquilo que você faz. É colocar realmente aquilo que... Acreditar, né? Sim. E eu acho que outra, é você tentar passar isso pras pessoas, que é um benefício. Porque muita gente, eu falo até, voltando nesse assunto dos problemas do passado, é que a pessoa, o foco da pessoa, olha uma pessoa, ele quer vender, mas a pessoa não tá nem entendendo o que tá comprando. Então, eu falo, é uma indústria muito interessante, é muito inteligente, é um sistema inteligente. Permite que você, em vez de você investir, por exemplo, hoje numa propriedade 500, 1 milhão numa casa, você com uns 50, 60 mil reais, você compra somente o espaço que você vai utilizar, o tempo que você vai utilizar. Então, você não precisa se preocupar com condomínio, manutenção, segurança desse imóvel. Então, você vai pagar, por exemplo, nós quatro aqui, podemos comprar. A casa de veraneio, né? Exato. Tira aquele problema do elefante branco, que é a casa. É. Tem aquele ditado, né? A casa de praia é... Duas alegrias, né? Tem duas alegrias, quando compra e quando vende. Quando vende, sabe? E aí você faz a conta lá, você fala, pô, 365 dias num ano, quantos dias eu utilizei a minha casa? No começo é legal, você vai todo dia, você começa todo final de semana, uma vez por mês, a cada seis meses, daqui a pouco você vai falar, pô, tem um ano que eu não... E meu imóvel tá lá, tem que manter, tem que cuidar. É, IPTU, são despesas. E aqui, nesse sistema, que eu falo que é um sistema muito inteligente, porque tudo é compartilhado. A despesa é compartilhada. Você estava conversando disso, né? Até no almoço, antes de começar a gravar aqui. Que eu acho que o mundo caminha pra ausência total de posse. As pessoas não vão ter mais posse, né? Os grandes empresários estão falando isso, né? Estão se desfazendo dos bens. É, economia compartilhada, né? É, eu acho que essa geração, ainda o brasileiro, na questão cultural, ainda ele tem muito dessa questão da posse, né? É, né? A gente foi filhada, né? É. O sonho da casa própria. Meu pai falou, você tem que ter um sonho de casa. O sonho de ter uma casa de praia. Exato, você tem que ter. É status de sucesso, né? Eu tenho mercado de praia. Exato, exato. E vem mudando isso. Vem mudando, vem mudando. Essa ajuda em dúvida, eu acho que... Mesmo o pessoal um pouco mais aí, até da minha... Não, e você vê pela rua. É carro compartilhado, é bicicleta. Esse fenômeno tá acontecendo nos relacionamentos. As pessoas estão tendo relacionamentos abertos. Compartilhados, né? Compartilhados. As pessoas estão... É, se ouve falar mais do que antigamente. Ainda tem que ter um cuidado. Antigamente, no Facebook, eu via que ele compartilhava mais. No Facebook tinha opção, né? E em um relacionamento aberto, eu falei, gente, será que tem alguém que usa essa opção aqui? Hoje já é mais normal. Hoje já é uma coisa... É, precisa entender isso. Eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga. Vamos fazer um podcast só com a gente tem ela, Marcella. Uma hora. Marcella sempre tem uns temas... Eu tenho uma amiga que ela abriu uma empresa e, aliás, eu acho que a gente tem que convidá-la para esse podcast. É, que é um guarda-roupa compartilhado também. Que é quando a pessoa... É, é. Ela oferece o serviço de guarda-roupa compartilhado. Então, você vai lá. Se chama Roupateca. Você monta a sua mala, a sua sacola, leva as roupas para casa, usa durante o período. Você paga uma mensalidade para isso. E tem toda uma curadoria, né? Porque elas entendem de moda e tal. E aí volta, lava. Elas que lavam, né? Está incluso no pacote a lavanderia e tal. Quando você pensa num vestido de festa, numa bolsa de mulher, uma bolsa... Tem todo sentido. Tem todo o valor. Porque é a questão do custo-benefício de você ter a posse de uma coisa que você usa pouquíssimo. Quanto tempo você vai usar aquilo? Pois é. Então, esse fenômeno do desapego, ele está acontecendo não só no campo dos imóveis, dos automóveis, dos relacionamentos. A mobilidade urbana, a questão do Uber, né? Eles falam que existe agora uma tendência, a Uberização dos serviços. E é exatamente isso. Você vai pagar na hora que você quer, pelo tempo que você vai usar. Exato. Para quem você vai ficar pagando por um carro parado na garagem? Pronto. Porque se você for, faz uma conta ali, já tem, ah, é o seguro, é a IPVA, é a manutenção. É a história de você pagar por uma casa vazia. Exato. A casa está lá de frente para a praia vazia. Você está pagando por aquilo. Exatamente. E um... Você me perguntou sobre a questão que melhorou, ou que gerou, né? Foi a regulamentação. Ela não tinha regulamentação, né? Em 2018, né? No final do... Só recapitulando, por que as pessoas começaram a ter mais confiança? Por que o time sharing começou a ter mais credibilidade? Foi depois que regulamentou? Foi o time sharing e também com o conceito de multipropriedade. E com a regulamentação, no final do governo Temer, que ele sancionou a lei a 13777, que foi uma lei que passou a dar garantias... Vale a gente só dar uma... Falando juridicamente essa diferença do time share para o... Para a multipropriedade. No time share você compartilha o uso. É, você tem um direito de uso. Na multipropriedade você compartilha a propriedade. A propriedade. Então você tem uma escritura de imóvel mesmo compartilhada. É um imóvel com 28 donos, por exemplo. Você vai ter 28 matrículas naquele mesmo imóvel. Já no time share não. A posse é da administradora, você compra o direito de uso. Você não tem o bem. Você não tem o bem. Na multipropriedade você tem o bem. Você tem. Isso passou a dar uma credibilidade, a segurança para quem está comprando e para quem está vendendo. Então a pessoa tem esse sentido, o sentido da posse, mas por aquele período. Então hoje é uma indústria que cresce muito mesmo com todos os problemas da avaliação, a questão da pandemia. Acaba sendo meio termo, né? Meio termo, não. A gente falou que o brasileiro ainda não, principalmente o brasileiro, não se desapegou ainda da propriedade. Da propriedade. Então quando você compartilha a propriedade você faz um misto. Exatamente. Entre você não ter a propriedade, dividir e ao mesmo tempo você compartilha a posse ali e a propriedade. Exatamente. Você viu o ano passado, mesmo com a questão da pandemia, é uma indústria que cresceu 14% faturando mais de 22 bilhões de reais no Brasil. 22 bilhões? 22 bilhões em vendas. O time sharing, a venda do mundo. A multipropriedade. A multipropriedade. Isso aqui é paradoxal, mas é a realidade, né? Porque quanto mais vem a crise as pessoas têm menos capital disponível e elas tendem a dividir. A dividir. Vamos dividir. E isso... Fica um preço bem mais acessível, né? Para mobilizar menos dinheiro. E uma coisa que é muito interessante, que isso chamou a atenção o quê? De grandes construtoras. É, elas passaram a enxergá-la no mercado bom. É, porque... A gente entendeu o que você falou, a gente estava falando um pouco antes. Você não tem que ir aos mil e um milhão para comprar um apartamento, mas você tem 60 mil e 70 mil para comprar uma fração. E você vai usar, aquele período é teu como você realmente vai ser na sua casa. Além de você ter a propriedade. Exato. Então, você pode vender, você vai usar, né? Exatamente. Então, isso chamou a atenção de grandes construtoras que hoje vêm buscando lá na multipropriedade. E que estavam enfrentando a crise por conta da pandemia, né? Eu falo, nós somos em São Paulo, vou falar um pouquinho. Nós tivemos um case aqui que foi o primeiro case de sucesso no segmento de multipropriedade urbana. Em São Paulo, nós tivemos aqui próximo do metrô da Paulista, ali, entre a Bela Cinta e a Consolação, um empreendimento com 50 unidades de 33 metros quadrados, que foi comercializado assim, foi um sucesso. Vendeu tudo no sistema de multipropriedade. Daí, começaram as outras construtoras. Pô, mas como é que dá certo? Dá certo. E hoje existe uma lei, né? No SPA, aqui do Estado, que obriga hoje essas construtoras a deixarem o número de unidades NR, né? Não residenciais. Então, aí eles falam, pô, o que eu vou fazer com essas unidades? Eu posso comercializar, mas a pessoa que compra não pode morar. Então, você direciona isso para quê? Ou para fazer um hotel. Hotelaria. Hotelaria. Só que eles entenderam que isso é muito bom para a multipropriedade. É, e você democratiza... A verdade, a multipropriedade, ela democratiza o acesso a um imóvel extremamente valorizado. Exato. Na verdade, pessoas que não teriam condição de ter a propriedade na Avenida Paulista passam a ter a condição de ter essa propriedade, ainda que fracionada. Exatamente. Mas o cara tem uma propriedade, sim, e é uma coisa vitalícia. Ele pode, inclusive, comercializar a cota dele. Pode, ele pode. E uma dúvida que eu te perguntei, eu já tenho a resposta, mas pode ser dúvida da nossa audiência. Eu posso comprar duas cotas, por exemplo? Você pode comprar duas, quatro, seis, dez semanas no mesmo empreendimento, tranquilo. E chama a atenção, porque muita gente questionava. Mas quem compraria uma multipropriedade em São Paulo? E depois, isso é uma dúvida minha, depois que o... E você ganha também, não só com o uso, como com a valorização do imóvel. Também. E, por exemplo, um imóvel tem vinte e oito cotas. Vinte e seis, é. Duas semanas por ano, vinte e seis. Você com vinte e seis, você tem lá a sua cota. Você tem uma, eu tenho outra. Essa valorização da cota, essas cotas, elas são independentes. Você pode vender a tua cota por cinquenta mil, ou o Guto pode vender a dele por trinta. Pode. Para um outro dono. Exatamente, pode ser. Então, fica, na verdade, o imóvel, o mercado que vai... Exatamente. O que tem que ter um cuidado muito grande, que vale a pena a gente tocar nesse assunto, é o seguinte. Na mesma forma, para não criar expectativa, que eu tenho certeza que tem, está nos vendo aí. Com certeza, é um assunto muito interessante. É, na questão de promessas como de rentabilidade. Ah, é, vou comprar na região, para poder depois comprar por cinquenta, vou vender por cento. É, você tem que ter o cuidado da venda da cota e também, porque como você adquire e você tem a opção de deixar isso para uma locação. Ah, eu não vou usar, eu tenho duas semanas no meu empreendimento. Mas, de repente, eu não vou utilizar e quero deixar isso para ter uma rentabilidade. Eu vou deixar no pool de locação, que é permitido. Mas você tem que ter um cuidado muito grande, que isso não vai te dar uma rentabilidade. Cuidado com alguma promessa, porque, de repente, pode sim cobrir as suas despesas. Você tem uma despesa de condomínio, de taxa de manutenção. E é tudo cotizado também, né? É tudo dentro do seu... Exatamente. Dentro da sua cota. Exatamente. Então, às vezes, a indústria tem que ter esse cuidado e falar, ah, eu vou te vender aqui 10 cotas e você vai ter 2 mil reais por mês. Dentro da venda, que era muito agressivo, prometeu uma coisa que a indústria não vai conseguir cumprir. É um sistema muito inteligente, vale a pena você investir, vale, para você utilizar, para você fazer o intercâmbio, conhecer inúmeros destinos. Edson, é uma dúvida que pode surgir para a nossa audiência. Esse sistema de multipropriedade urbana que você falou, também tem esse sistema de intercâmbio? Tem e muitos que adquiriram foram voltados realmente ao intercâmbio. Para utilizar, para troca e que desperta muito interesse, né? A pessoa adquire aqui em São Paulo, ele vai e fala, pô, tem a possibilidade de usar no Rio, qualquer lugar aí do Brasil. Então, é um dos principais motivos aí que levam as pessoas a adquirirem. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do assunto específico multipropriedade, eu queria pedir duas dicas para você. Primeira, que dica você dá para quem está querendo se reinventar? A primeira é você acreditar em você mesmo. Essa é uma... muito importante, você acreditar. planejar, você tem que saber até alguns limites e foco naquilo que você tem que identificar alguma coisa que você fala, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu gosto de fazer. Porque muitas vezes você vai tomar decisões erradas, você pode, de repente, sair daquilo que você acreditou ou que você apostou. Não o caminho linear, né? Exato. É o caminho baixo. Isso aí é sim, mas é verdade. Exatamente. E eu acrescentaria, né, Edson, eu acho que é a pessoa não confundir autoconfiança com orgulho. Com orgulho. Pô, fundamental. Porque você se reinventar, você tem que passar por cima do seu orgulho. Tem. Porque a gente tem muita gente numa situação que não vai render mais nada. Você passou por cima do seu orgulho. Imagina se você ficasse... Insistindo numa coisa... Não conseguisse ser jogador de futebol, vou ficar aí jogando na terceira, na quarta divisão. Pois é. E muita gente, às vezes, tem oportunidade, mas a gente também, talvez, pelo orgulho, pela falta de falar, olha, dificuldade de entender isso. Cara, não é... vai... perder... ah, eu vou dar um passo pra trás. As pessoas, né, elas têm muito medo da palavra insucesso, né? Insucesso. O insucesso, na verdade, o sucesso, ele é uma combinação de diversos insucessos. Muito, exato. Pô, você vai aprender, você vai... O que você falou, eu tava, eu tô lembrando, acho que você falou num desses episódios do podcast, como é que é a da lâmpada? Foi do Thomas Edison, uma frase bem famosa dele. Meu parente, teu tataraboto. É, o titio. Alguém quis desvalorizar a invenção da lâmpada, né? Que ele criou e tal, da lâmpada incandescente. Ah, mas você tentou 3 mil vezes fazer uma lâmpada. Realmente. Eu, na verdade, eu não errei 2.999 vezes. Eu, na verdade, eu aprendi 2.999 vezes como não fazer uma lâmpada. Exatamente. E é realmente isso. O mundo do empreendedorismo é isso. Você, quando faz um negócio que não dá certo, você tem que saber o time certo de abortar aquela missão. Pra você não ficar tentando... Insistindo, exatamente. Isso a gente leva pra vida até mesmo. É, só ensinamentos e... Você insistir numa condição, tanto na questão pessoal, profissional, você insistir numa situação que tá nítida, que não vai gerar mais nada de positivo ali, é um grande erro. Você tem que saber o time certo de abortar e parar. E haja capacidade de discernimento pra você enxergar quando que você tá sendo persistente e quando que você tá sendo teimoso. É, exatamente. Porque você vai... Chega um momento que você tem que ter esse... Desenvolvimento. A reinvenção é isso, né? Exatamente. É você falar... E às vezes... Não dá mais pra mim, deixa eu me modificar. E quando você entende isso, você vai ver o quanto isso é importante e que te fortaleceu, amadureceu, te faz uma pessoa muito mais forte. Sim. Eu acho que às vezes você fala, lógico, ninguém tá aqui pra errar. Todo mundo aqui que fala, ó, eu vou fazer alguma coisa, você vai... Com a intenção de errar. Não. Mas quando acontece que você fala, poxa, não saiu do jeito que eu queria, são diversos fatores que você tem que entender ali. Não que você não tentou, que você fez uma coisa... Às vezes pode ir, né? O risco do negócio. E as pessoas mistificam muito o profissional bem-sucedido como um cara que só teve sucesso. Sucesso, exatamente. Eu até ia discordar um pouquinho. A história, acho que de cada um aqui... Eu ia até discordar um pouquinho quando você falou aí que a gente não tá aqui pra errar. Não, a gente não vai fazer nada pra errar. Mas eu acho que a gente só vai construir o sucesso se a gente errar. Exato. Faz parte, doutor. Eu acho que se você der certo de primeira, eu acho que não é duradouro. Exato. Você não vai saber, talvez, valorizar aquela situação, né? O teu trabalho... A gente só tem uma frase bem conhecida também, que a diferença do bem-sucedido pro mal-sucedido é que o bem-sucedido superou os fracassos. Exato. Os dois fracassaram. Só que o bem-sucedido passou por cima do fracasso. Pois é. Entendeu que o fracasso foi um ensinamento. Exato. Exatamente. Então, a gente diz que o fracasso ninguém posta no Instagram, o fracasso na Globo não mostra. Exato. E realmente, o pessoal olha muito hoje, por exemplo, a Leon Wilton hoje, a gente teve um monte de fracasso. Cara, é uma história... Só você. Vários projetos eu aborto. E o aprendizado do gestor, o grande aprendizado, é isso que a Marcela falou. Você começar a ter a experiência necessária, o discernimento suficiente pra entender quando você tá sendo persistente ou quando você tá sendo teimoso. Você vai começando a criar... Exato. Um fracasso verdadeiro e duradouro, sem fracasso. Sem fracasso. Eu concordo. Você não aprende. Concordo. E isso tem tudo a ver com a reinvenção, né? Você usar um fracasso como escada pra você, através daquele aprendizado ali, você se modificar e ir pro caminho do sucesso. E a pessoa? Se você tivesse defendido a bola do crack neto... Não. Você não deveria... Talvez hoje nós não estabilhamos tendência a curvaça. Mas é, ali naquela hora você falou, cara, eu tô tomando gol. O que que eu tô fazendo aqui? Se reinventou e construiu a sua vida. Hoje em dia você tá muito mais... Não tem mais medo da segunda-feira. Não, eu não tenho. Muito pelo contrário. E a pessoa tem... Todo dia você tem que estar com a tua cabeça aberta. E nem na época de jogador você tinha mesmo assim, mas que era normalmente o dia de folga. De folga, né? Era o melhor dia, né? As vezes falaram. Nunca teve. Mas é importante. Eu acho que a pessoa tem que ter realmente um foco, tem que ter essa... Não tem que ter medo. O medo, não. Você tem que ter... É o que eu falei. Pode errar, vai acontecer, mas você tem que ter a vontade e determinação, né? De falar, olha... E tá preparado, né? Tá preparado. E é o que a gente sempre fala em vários episódios, né? O pessoal que acompanha em direto. É estudar. E aí os caras que a gente sempre fala também. É a lição de casa. Não é o meu livro. Não é fazer uma faculdade. Estudar o que você quer fazer. Exato. Não é já, né? Planejamento. Planejamento. Entender o mercado, como você fez. Como você me falou. Tem um monte de gente que ficou pelo caminho. Exato. Você soube se reinventar, não é na própria... Na sua própria segunda chance. Exatamente. É como você falou. Poucas pessoas continuaram. Os que eu me lembro, acho que quatro, cinco pessoas da minha época. Mas foram pessoas que acreditaram, que tiveram momentos difíceis. Projetos que, às vezes, não saíram como nós queríamos. Com todo o planejamento, mas, infelizmente, não deu certo. E tinha motivo até para falar, poxa, eu mesmo cheguei a um momento e falaram, poxa, mas será que eu continuo nisso? Será que eu estou insistindo ou não estou insistindo? São esteimosos. Eu acho que o ensinamento bom também da tua história, Edson, é... Eu brinco muito nisso. Que você, as pessoas falam de ser interesseiro, né? E, na verdade, eu faço essa comparação. Você, na verdade, você não tem que ser interesseiro. Seja interessado. Interessado. Porque se alia pessoas que vão te trazer benefícios, vão te puxar para cima. Grude nessas pessoas. Como você fez, você teve vários gurus aí. Pessoas que até hoje... Que você conta sempre. E é isso. Se você quer chegar num lugar, olhe para as pessoas que são referência naquilo ali. Grude nelas. Sugue realmente essa pessoa. Seja interessado nela. E uma coisa legal, Léo, que eu acho que tem isso, que é muito importante, é você passar isso para as outras pessoas que estão chegando. Isso é uma preocupação que eu tenho muito grande. De falar assim, de você formar pessoas. Eu ouvi um podcast uma vez, um episódio do Sérgio Malandro, né? E ele falou isso, que a escada do sucesso, ela não é estreita, ela é larga. Então, você não precisa passar ninguém por cima de ninguém. A escada do sucesso é larga. Então, você não precisa... Vai tranquilo. Vai tranquilo. Tem espaço para tudo. E compartilhar conhecimento é muito prazeroso. E engrandece demais. Ensina de novo. Exato. Hoje eu vejo pessoas que... Posso fazer um comentário? Sharing is caring. Exatamente. Já que a gente está falando aqui de time sharing. Compartilhar é importante. E eu vejo hoje pessoas que lá atrás pararam por um momento ali para ouvir, né? Uma conversa. E falar, Edson, como é que eu faço isso? O que é isso? O que é que a time enxerga? O que é a multipropriedade? E que hoje essa conversa vai ser regada a quê? Fala. A um... Muito bem. Um bom Malbec. Um bom Malbec vai falar. Eu vou até... Como é que... Tipo, não é o meu ramo de atuação, mas como é que é interessante você expandir sua mente. Eu fui num resort em Búzio, esses dias, o Carnaval. A menina me abordou. Eu falei, eu já sei o que é. Falei da empresa. Falei, Edson, como é que você sabe disso tudo? Ficamos conversando e fiz um network. Exato. Falei lá, a gente é advogado de imigração. E você, por ter um conhecimento, por não ter fechado as portas com um conhecimento novo, eu conversei com a menina. Quem sabe dali não saia um... Olha aí, hein, Guto. Aumentando o seu repertório. Não, você sabe o que eu falo. Agora está cheio de assunto para falar. A mulher... Ela conversa até hoje. Ela fala, pô, uma vez você vendia um time enxerga num casamento. Eu estava numa empresa de casamento e eu vendi mesmo. Falei, no casamento eu estava mais. A outra dica que eu queria te pedir... A outra dica que eu queria te pedir é qual é, na sua opinião, o segredo para vender bem? Ih, ó. Não, é assim, é ser honesto, né? Que fala isso... Ser ético, né? Ser ético. Na venda. Você não precisa... E se você enganar, você só vende uma vez, né? É, exatamente. Você tem que pensar o seguinte, eu estou fazendo um benefício, eu estou ajudando uma pessoa. Para o seu trabalho, para o seu trabalho. É, e o vendedor, isso eu falo muito, eu dou alguns treinamentos e eu falo assim, você tem medo do não? Né? Porque você vai perguntar, Léo, você está gostando do meu segmento? Não, não estou. Cara, o cara já desanima. Ou ele vai tentar inventar uma história para tirar um sim dele. E não é assim. Primeiro, você tem que realmente... Vender para quem quer comprar. É. E você, e muita gente, às vezes, o cara chega ali fechado, ele chega bloqueado, ele já sabe que se trata de uma venda. Hoje é muito comum, a grande maioria já sabe, ah, você vai assistir uma apresentação, então, o cara fala, cara, vamos querer vender alguma coisa. Nada nesse mundo, não existe almoço grátis. Não existe almoço, é. Aí o que acontece? Quando ele chega ali, ele vai estar bloqueado, ele está fechado mesmo. Tudo que você falar para ele, ele vai estar com um pé atrás. E para você conquistar a confiança dessa pessoa, é com um trabalho honesto. Honestidade e ética. E ética, muita ética. Porque a pessoa ali pode não comprar, isso que eu falo. Mas você tem uma série de pessoas, de empresas que estão por trás, né? Por exemplo, nós vamos, daqui a pouco, iniciar um projeto aqui em São Paulo. Cara, que é uma construtora que tem anos. Você imagina, eu falo até da tua empresa, Léo. O quanto, só você sabe o quanto, né, você passou para construir um nome. E aí, uma pessoa que está ali entrevistando, uma pessoa que, ah, eu quero fazer um visto. De repente, essa pessoa, cara, ela pode cometer um erro, falar uma mentira, cantar uma coisa para poder... No ação de vender, né? Só para ter o sim. Só para ter o sim. Então, eu falo assim, a venda é uma consequência, cara. Então, você vai fazer um bom trabalho, com certeza você vai ter bom resultado. E se você tiver medo do não, nem entra na venda. Cara, eu adorava, tinha cara que falar, não, 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 só quero um sim, tá? Só quero um sim. Lembra da história do Thomas Edison, que falhou 999 vezes. Mas é. Agora, eu falo para a minha equipe, falo, pessoal, vocês tomam muito cuidado quando você só ouve sim, sim, sim. E o cara vai falar um não. Você vai adquirir isso hoje? Não. Cara, acabou o teu trabalho. Agora, não, não, não. Aí ele falou, um sim, vou comprar. O teu trabalho está feito. Pronto. Então, a ética, eu falo, é o respeito que você tem que ter pelo cliente, pela pessoa que você está representando, porque eu estou levando o nome de uma empresa. E a tua empresa, né? Sabe? É. Então, isso é fundamental. Adorei. Adorei as dicas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra tê-lo aqui na nossa mesa. Aprendi muito. Adorei conhecer melhor a sua história. E quero entender mais sobre vinhos. Depois você pode me dar uma consultoria. Eu amo vinhos, mas confesso que eu gosto. Para quem não sabe, é que você acabou de ser contratado e vai fornecer os vinhos para todos os patéus. Oba! Será que a gente consegue um patrocínio, gente? Legal, gente. Eu agradeço muito. Foi um prazer enorme. E compartilhar esse momento. Poder falar um pouquinho dessa história? Falar da história da Matonense, né? Eu ia pedir para você encerrar. Será que dá tempo? Você conta rápido? A história da Matonense. Conta rápido. Para ficar registrado tudo, salvando sua vida. Vou contar para a Marcela que ela não sabe. Eu não sei essa história. Essa história é... Bom, para ficar registrado, que seja. Para fechar o podcast em alto-astral. Eu, quando fui jogando em Santo André, depois de um tempo, fui emprestado para um clube chamado Matonense, né? Que é aqui do interior de São Paulo. E quando eu fui, pô, cheguei lá com moral, né? O goleiro que veio de Santo André, enfim. E na minha chegada, o treinador falou, Edson, eu fui junto com o ponto esquerda, que era do Juventus. Falei, ó, vocês aí, né? O time está bem agora. Vamos deixar vocês estrearem contra o Grêmio São Carlense, que era uma rivalidade muito grande ali na região. Clássico local. Realmente era bravo o negócio ali. E aí, toda aquela preparação, uns dez dias, televisão, jornal, rádio. Só treinando, só treinando. Treinando, dando entrevista. E aquela expectativa. Aí, no dia do jogo, no domingo à tarde, eu jogo em casa, recebemos o time. E estádio lotado. Perdemos de 3 a 0. Eu tomei três peru, três frangas. E foi assim... E aí, quando terminou o jogo, né? Meu amigo falou, vamos sair, dar umas voltas. Eu falei, você está louco. Se eu sair na cidade, aí os caras vão me matar. Não posso nem pôr o pé fora de casa, né? Falei, os caras vão reincidir meu contrato. Aí, isso no domingo, foi umas 10 horas da noite. Eu morava num apartamento ali. Dá para ver, na esquina tinha um barzinho ali, um boteco. Aí eu falei, pô, vi o movimento, cidade tranquila. Os torcedores já tinham ido para casa, não tinham te achado. Cadê quem foi ali? Eu não achava. Está liberado. Falei, vou descer lá, tomar uma... Refrescar um pouco a cabeça, né? Aí eu desci, entrei no bar, só estava o dono do bar ali. Falei, pô, é aqui mesmo. Eu entrei e falei, ó, me serve aí um drink. Aí eu estou ali tomando, daqui a pouco, me dá cinco minutos, chega um cara com a camisa da Matonense. E eu no canto assim, o cara passou, foi direto, eu vi que era amigo do dono do bar. Aí o cara que chegou, falou, o dono do bar falou, pô, você foi num jogo? Ah, rapaz, eu fui naquele jogo lá. E o dono do bar, pô, mas que goleiro que a Matonense trouxe? Nossa! Aí o cara falou, pô, e eu... Foi ali cinco ali. Aí eu olhei, só no cantinho, né? O brilho foi sumindo. É, né, comigo. E o cara, pô, aí o cara que chegou, falou assim, pô, e eu conheço muito aquele Cê-vergonha lá. Aí eu olhei assim, o cara do bar falou, você conhece? Pô, aquele cara, além de frangueira, ele é um cachaceiro de primeiro. Foi você com a cachacinha na mão. Aí eu estava de boné, tirei, eu falei, pô, você me conhece? Nem ele aguentou ficar disfarçado. Aí ele ficou, eu falei, pô, mas é ele mesmo. Você me conhece? Estava de fazer chamar de cachaceiro. Falei, pô, não, não, tô brincando, tô brincando. E assim a carreira começou. Ah, não, acabou a história que ele nem me cobrou a cerveja, falou, você é frangueira no cachaceiro, você não vai nem pagar isso. Tá explicado o que a carreira mandou. Aí eu falei, vamos reinventar, viu? Esse daí foi o momento que você viu, não, eu preciso me reinventar. Foi esse, foi ele. Deu, né? Tem mais um. Tem, tem, tem. Tem, tem. Aí foi quando eu fui emprestado com o Grêmio Moense, no time da terceira divisão, e eu achei também que ia chegar com um pouco de moral, cheguei, na verdade o público eu estava até machucado, fiquei um período ali me tratando, e quando eu estava bem já para o jogo, o Terpino falou, olha, eu não vou escalar você, porque eu estou com um menino aqui que veio da base, aqui de Mauá, então vamos dar chance para ele. O treinador virou e falou, olha, é uma promessa aqui do, né, prata da casa, então estamos apostando muito nele, esse menino tem futuro e tal. Falei, bom, beleza. Aí, eu no banco de reserva. Aí, daqui a pouco, sai um escanteio, né, com o time adversário, e esse goleiro e tal, o cara cruzou a bola, ele saiu gritando, é minha! Aí, no meio do caminho, falou, não, não é mais minha! Gol dos caras! Gol dos caras! Aí, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu parei! Essa é nova, essa nem a gente sabia! Essa é nova, hein! Não, eu nunca vi o coração sair, minha? Não, não é mais minha! Não, não é mais minha! O cara pulou de cabeça! Ele olhou para o lado, não é possível que eu sou uma... Eu falei, essa é a promessa do futebol, eu falei, então, não tem mais como seguir adiante. Então, é isso, Edson, obrigado aí pela sua presença. Muito obrigado, obrigado, Léo, obrigado, Marcela. Aprendi de vim. Pois é! Vim é mais vezes! Ou, pelo menos, traga o vim mais vezes! Pelo menos o vim, né? Esse é o nosso propósito aqui, né, Edson, eu queria te agradecer também, e a gente sempre se propôs a isso, trazer histórias, a gente não quer contar histórias aqui, a gente não quer só ficar na teoria, e você é um cara que tem nossa história, antes de a gente ficar falando aqui... Ficar aqui horas, né? A gente vai ter que contar uma adega aqui, porque é muita história. Mas tem que ter muito vinho. E eu te agradeço, e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo, assistindo, se inspirem com essas histórias, né, porque a gente mostra o quanto a vida é feita de ups and outs, né, altos e baixos, e o quanto você se reinventar, superar ali uma situação teórica de fracasso, que, na verdade, a pessoa tem que... Mudem, mudem esse conceito, não é fracasso, é aprendizado. Todo fracasso, entre aspas, é um aprendizado. Eu acho que é o ensinamento que fica no nosso bate-papo de hoje. Eu que agradeço, porque tem acompanhado a tua história também, e isso me motiva, por isso que eu falo, acaba também reinventando mais ainda, a gente buscando inspiração, e todo mundo, né? A gente acaba vendo outras histórias que... Sim, é inspirador. A vida é feita disso, né? Exatamente. E se inspirando. Exatamente, né? Então, obrigado aí pela oportunidade e... A gente que agradece. Pelo vinho. Olha, obrigada a vocês que ficou até aqui com a gente, foi muito gostoso esse papo, espero que vocês tenham curtido também. Vou pedir para vocês irem lá no nosso Instagram e responder uma perguntinha que a gente deixou. Se você tem medo da segunda-feira, conta para a gente o que te faria perder o medo da segunda-feira. É o que? Mudar de emprego? Mudar de cidade? Mudar de cidade. E agora vamos jogar... Hoje a bola vai para o Guto. Fala aí, Guto. Como é que é o procedimento lá no YouTube? É, o endereço, né? É... Esqueci de novo. É... YouTube.com.br Leão Grupo Oficial. Ativa o sininho para receber as notificações. Instagram. Instagram. Segue, compartilhe. E no Instagram é arroba Leão Grupo. Arroba Leão Grupo. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigado aí mais uma vez pela audiência. Valeu. Boa semana para todo mundo. Uma ótima semana. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.